No céu brilham as estrelas, é Natal, que alegria A galinha pintadinha canta e a turma toda se contagia O pintinho amarelinho com sua luzinha a brilhar E o galo carijó sorrindo vai os sinos tocar Oh, 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 já é Natal, todo mundo vem cantar A galinha pintadinha vai o presépio visitar E o pintinho grita, feliz Natal pra você A alegria vai chegar na noite de paz e amor, vamos viver Vamos viver A borboletinha dança com suas asas a brilhar E o sapo cururu na lagoa está pronto pra comemorar O Natal é tão bonito, com união e muito amor Com a turma da galinha pintadinha, a flecha ganha ainda mais cor Oh, 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 já é Natal, todo mundo vem cantar A galinha pintadinha vai o presépio visitar E o pintinho grita, feliz Natal pra você A alegria vai chegar na noite de paz e amor, vamos viver Vamos viver A estrelinha no céu brilhou e a turminha se encantou Com a magia do Natal, tudo é festa especial Oh, 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 já é Natal, todo mundo vem cantar A galinha pintadinha vai o presépio visitar Piu, piu, piu O pintinho grita, feliz Natal pra você Com a turma reunida o Natal vai renascer Vamos viver Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!